Olá, eu sou a astróloga Bel Quintal, estamos começando as previsões para os signos na BocNewsTV. 2015 é o ano regido pelo astro Marte e a palavra desse astro é garra e luta. Ou seja, 2015 é o momento de você sair da sua zona de conforto e recomeçar, dar início para os seus planos, objetivos e todos os focos que você tem e os seus sonhos. Aqueles que estão tentando, lutando e conseguindo, esse é o ano para você ir atrás e ir à luta.